Você vai por aí o cronômetro? Eu tô baixando aqui pra ver se funciona. Mas será que é bom isso aqui? Nunca usei, acabei de baixar. Descobri no meio, mano. O cara veio de Muriçoca mesmo. Veio. Ah, diferente. Pegou um chicletinho, né? Dá um chicletinho pra mim também. Olha a montagem de Murici. O cara guarda chiclete na carteira, mano. Fora o que tem de preservatives. Tecnologia? Preservative Tecnologia. Antes de começar aqui, até de Bruno. O pessoal da POS falou comigo que, mano, que a gente tá gravando muito material de... De bruto. Aí eu falei, qual que seria o ideal? Ele falou, ah, o ideal seria meia hora. Aí eu falei, meia hora não dá pra gente gravar um programa. Não vai ficar meio corrido, meio atrapalhado e tal. Tipo, normalmente uma hora. Só que, vamos mostrar pra eles que meia hora vai ficar uma bosta? Vamos. Vamos. É isso. Primeiro é isso ficar bom, né? Aposto que o Paulinho. Isso é bom. Aposto tinha. Quantos likes tá dando mais ou menos? 800 mil. Não. Ah, não. É views isso. Isso aqui. Tá dando 60 mil. É. Mas o que aposta que a gente faz? Se o programa for uma merda, como a gente acha que vai ficar... Paulinho, dá um selinho nois. No 5. No 5. Senão eu fico com o 6. Ah, selinho nois. Não, ó. Se o programa chegar a 100 mil likes, o Paulinho vai levar um selinho do Chico. Tá bom. E assim, mano, a gente não tá combinando com o Paulinho isso aqui. Ele vai chegar e vai roubar um beijo do Paulinho. Entendeu? Calma. Tá bem que não é assim. Quem é agredido é o Henrique. Mas, mano, você não é o gordão treta? Não. Eu sou ator, mano. E outra coisa. Eles vão falar pro Paulinho durante a semana. Vão falar. Mas aí ele vai ficar em choque a semana inteira. Isso é bom também. Então é isso, mano. A gente vai fazer um programa em meia hora. Se passar de 100 mil likes, que é um sinal que vocês gostaram, a gente vai lá e dá um selinho no Paulinho em forma de agradecimento. Porém, aí vai começar uma guerra mesmo de prank aqui que, enfim, pode não acabar nunca mais. Eu já me preocupo. Então tá bom. Então, mano, tá aqui, preparar. Começou. Começou? Beleza. Então, começando o Fred mais 10, o bom é que vocês vão ver o quanto é editado. E aí, Muricy, tô até com seu chicletinho hoje, sua homenagem. Diferente, viu? Cê tinha ficado esquecido um pouco lá em 2019. Voltou de leve em 2020, mas hoje cê tá... Pergunta idiota, né? Pergunta idiota, né? Ele já nem escuta mais, só solta o bordão. Ele se perdeu no personagem, né? Ele é a nossa mama brusqueta. Aqueles bichos que cê aperta, né? Fala qualquer merda, viu? Fala aqui, viu? Diferente. Eu falei em casa um dia pro meu pai, eu falei, puta, pai, é diferente, viu? Parece o Muricy, prepara com isso. Nem você, pai, pode falar isso pra mim mais, né? Os moleques ficam me mandando mensagem o dia inteiro, mano. Diferente, 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 diferente. Não aguento mais, mano. Hoje é a aposentadoria do Muricy. É, uma leve despedida. É tipo a despedida do Exalta. Exato, exato. Depois volta. Depois volta. Então, beleza. Então, vamos entender enquanto isso. Então, vai! Vamos pra décima posição. Qual que é o tema hoje, Birinha? Hoje não é aniversário de ninguém. É, aposto que é de uma galera. É sim, mandar um beijo pro Brunão, que tá fazendo 22 anos aí de Piracicaba. Isso, cada um invento dar parabéns pra alguém. Vai que alguém acerta, né? Quero mandar um abraço pra Selma, lá de São José do Rio Preto. Tá fazendo hoje 42 anos. Trabalha vendendo leite e tudo mais. Um beijo pra você, Selma. Um beijo pro Thomas, que não gosta quando fala um Tomás. E ele é de São José do Rio Preto. Os seus pretos? Também? É, ele é da família dela. Da Selma? É. É o Tomás... ...Risbeiros. Risbeiros. Isso. Tomás Risbeiros e Selma Risbeiros. Você, Muricinho, dá um parabéns pra alguém aí. Difícil, não. Ele não fala. Você, Beira, dá parabéns pra alguém. Eu vou dar parabéns pro Júlio César, ex-atacante do Figueirense, que a gente procurou se tinha algum jogador que fez aniversário e você tá fazendo. Então, cara, parabéns. Espero que a tua carreira ainda não tenha acabado. Eu vou dar parabéns, sim. Só posso? Guilherme. Parabéns, Guilherme. E qual que é o tema mesmo? Ah, é. Não falei, né? Ibrahimovic. 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 Ibra-brasileiro. E já foi 10% do programa. Preocupa. E sabe o que é louco? Que já tivemos um Top 10 Ibra. Se você não se deu o mínimo trabalho de assistir o Top 10 anterior, aí vai ficar puxado. Exato. Deu o recado. Então, a cada posição repetida é tapa na cara de todo mundo e tapa com aquela montadinha. Então, Chico, já coloca aí no YouTube Top 10 Ibra. Não, mas eu e o Paulo vão tomar essas tapas. Ele escolhe também, velho. Para de colocar em mim, mano. É isso. A gente não é uma dupla? É. Ah, então demorou. É isso. No quesito apanhar, a gente não é uma dupla. É. Tava bonitão, hein, moleque? Ah, sabe o que é da hora? Mano, vai ter pouquíssimo lance repetido. Porque não tem copyright. Porque não tem mais copyright, velho. Mas a gente pode dar tapa a hora que a gente quiser. Ah, tá. Eu também. Parece que é muito diferente. Olha o lado. Eu tô o quê? Muito diferente. Eu levava o programa inteiro sozinho, né, velho? Acho que o problema é vocês mesmo, mano. Então, se tiver algum desses repetidos, é tapa na cara do Bira. Beleza. Se não tiver, o Bira dá tapa em geral. Nem o ****. Em geral. Isso não foi acordado antes. Ah, é. Nunca é nada acordado. Meu ****. Do céu ****. É meu ****. Na sua cara. Que que é isso, cara? Vou sentar na tua cara. Você vai ficar falando palavras de baixo escalão? É. Vai, ó. Cinquinho de programa. Cesar Mota. Ele. O Ibra Brasileiro. O herói do povo. Vai. Mano, quantos views tem o Ibra Brasileiro? Pouco, hein? Eu que dirigi. Ah, aí explica muita coisa. Eu que dirigi. Não, porque assim, mano. Foi legal esse contra-luz aí. Assim. A gente fez. A gente fez o CR7 em real life. Aí deu sucesso. Pra falar, mano, a gente tem o Sosa do Ibra. Então, mano, vamos fazer o vídeo do Ibra. Eu acho que a ideia foi do Bolivão, né? A ideia do Bolivão, direção de Henrique Pedrotti. Não, a Mitou Miaki com assistência de direção de Henrique Pedrotti. É você? Não. Quem que é? Sei lá. Mano, olha o Bolivão aí. Não, e a luz que inventaram de colocar na cara do Ibra. Eu gosto disso. Nossa, isso foi impossível de gravar. Ele demorou horrores pra fazer isso, Cezão. Por que que ele errou? Mano, porque ele não entendia que tinha que levantar a perna. Aqui foi foda também. Aponta pra cá. Ele ficava aqui, Cezão. Vocês demoraram um dia pra fazer? Dois. Ou três. Aponta pra cá. Mentira que demorou esses bagulhos, mano. Um vídeo de dois minutos. Mano, realmente, na época eu acho que todo mundo apoia, mas tava todo mundo errado, hein, mano. Nossa, que vídeo lixo, hein. Quando eu vi isso, eu achei que o pessoal bateu a nave. Ibraigolvich. Gostei da foto. Ele tá quase com um ano à mostra. Vai. Oh my god. 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 Calma, calma. São de várias galeras. Uhuuu. Ah, eu não tinha visto. Todos os ângulos pra você curtir. Tava justinho a edição, né? Mano, isso é... Ele é pica, né, nos carcanhares. E sabe o que é louco? Esse foi o gol número 500 dele. Número 500? Pô, o número 500 é um golaço desse, todo diferente. É, o cara é pica dos Galaxies, né? O cara é pica dos Galaxies. Quer dizer, não mais, né? Não tá mais nos Galaxies. Toda a nossa solidariedade aos torcedores americanos que perderam o sueco Ibra. Inclusive ele que na Suécia passa por maus bocados porque ele foi revelado pelo mal. Que nem você que virou corintiano, né? Esse ano. Virou, sempre foi. Aquele papinho lá de cientista. Olha a foto dele com a maus corintios, ó. Opa! Opa! Já mostraram isso num por trás, não me arrependo. Ah, você não é um peixinho? Eu sou um peixolas. E você tá de gambazinho por quê? Porque eu perdi uma aposta. E eu sou um homem de palavra também. Será? Come bosta, mas não aposta, né? É, isso. Isso eu aprendi também. ZL, hashtag, AD. Zladan. Vai! Zladan. Não era, amor. Era. Zladan. E eu sou o seu coach. Você sabe quando você sente o fogo de fogo? Eu não. Mas você também. E esse é o resultado. Não é fácil ficar focado, certo? Mas se você fizer como o Zlatan, vai. Via gritos? O quê? O que é isso? Pra parar de fumar? Não, é chicletinha, pô. O sucesso é a state of mind. É o chiclete da mente? Mental energy. Que louco, mano. Só que você fica focus, mas... Focus? Not like Zlatan. Zlatan. Mas o molequete fica... Ficou. Fica... Perde aderência. Como dizem as más línguas, né? A pentada é... Não dá pra dar uma esvaziada na mamadeira. Você acha que o chiclete do Zlatan deixa a benga mole? Acho que sim, mano. De onde você tirou isso? De que lugar da sua cabeça você tirou essa informação? Mano, chiclete deixa o pips mole, né? Todo mundo sabe. Acho que é sabido aí. Do grande público. E eu desenvolvi também um Viagra natural aí que eu queria contar pra todo mundo aí do grande público, que você sabe que você vai ter que usar, o moleque, você vai usar na quarta, tipo hoje. O que você faz? Na terça, você já começa a usar a cueca ao contrário, tá ligado? Porque enquanto você for usar do lado normal na quarta-feira, o... Nossa. Barbaridade aí. Nossa senhora. Bota na tela a cara de constrangimento do chikungunya. A gente tem que fazer em meia hora, né? Vamos falando que é merda, né? Sete. Namora alguém. Tipo um conselho. Ah, namora alguém. Namora alguém. Ponto. Sim. Namora alguém e chame de seu. Tá, beleza. Vai. Que olha pra você como o Ibra olha pro Ronaldo. Mas o Ibra não tá olhando pro Ronaldo. Mas na próxima ele vai. A não ser que o bolinho fique aqui. Os dois jogaram no Gran Mila. Vuelve. Sim, muito... Que isso, mano? Cadê a foto? Que foto? Dele com o Ronaldo? É, mano. A foto dele olhando, tipo... Eu vou ter que abrir meu e-mail pra você ver, ok? Você me mandou isso. Mano, você não tá entendendo que você que me manda os bagulhos. É, mas aí você me manda a resposta com os bagulhos errados. Não, mano. Era pra ser o Ibra olhando pro Ronaldo no campo. Você sabe? Não. Quando ele tá no campo. Por que você me mandou essa foto? Ué, porque eu achei legal. Por quê, mano? Ele é fofo com o Ronaldo. Essa é legal. Era completamente aleatório. Pô, mas não rola nem uma contextualizadinha, né? De que? De que era pra ser essa foto. Mano, é que isso é um bagulho tão básico do futebol. Eu não sou o básico do futebol. Esse é o ponto. Não, mas é que tava lá. Ibra olhando pro Ronaldo, foto. E aí eu falei, beleza. Ele pegou a foto, não pegou o vídeo porque ele sabe que não pode usar. Eu achei que era isso. Eu vi até a foto nova. Eu falei, ah, vai por as duas. Tipo, depois eles se encontraram. Eu nem sabia da existência desse vídeo. Temos o frame aí que, mano, tá o Ibra olhando o Ronaldo de um jeito bizarro. E tem uma foto clássica do Ibra, que seria muito legal colocar aqui. Porém, né? Enfim, vocês sabem o que aconteceu. Que ele tá deitado e tem vários pôsteres, assim, com o Ronaldo. Que ele, mano, é fanzão do Ronaldo, vê revista. Então, tipo, isso aqui foi quando o Ibra foi jogar contra o Ronaldo. Milan e Inter. E aí o Ibra ficava olhando pra ele e ele é muito louco. O Ibra sempre foi pica. Sempre foi um jogador foda, desde o Ajax. E ele idolatra um jogador. Ele deixa isso muito evidente. Eu tenho muita vontade de perguntar isso pro Ibra. Tipo, mano, é isso mesmo, viado? Você tava, tipo, pirando no Ronaldo? Eu falo, mano, é isso mesmo. Eu tava pirando no bagulho. É assim a voz do Ibra? Ah, é mais ou menos. Ele fala assim. É que eu confundo um pouco com a do César Mota também. Que é o Ibra brasileiro. Metadinha do programa. Parece que o Ibra é membro do... Só pra contrariar. Do cara metade. Assim, parece que ele é aquele um dentista que não gostou da nova pasta de dente. Sabe o que tem o nove entre dez dentistas gostam? Ele é o que não gostou. É verdade, mano. Ele tá de jaleco, tá de kimono. Uno de noi. El artista del palone. Olha ele com a criancinha. Nossa. Nossa. Mano, como que a mina vira um compasso do nada? Tipo, o Bumblebee, o Camaro vira um robôzão. Aí já a criança aqui, do nada ela vira um compasso. E aqueles que dá pra abrir tudo. Tem compasso que não dá pra abrir tudo. Mas não dá. Né, então. Por que você ainda tem um compasso? O meu não dava. Ah, tá. Entendi. Não, e olha a finólia que ela tira do nariz do Ibra. O Ibra fica assim, tipo. Vai, me acerta aí, você é louca. Quer ver você me acertar? Vai, vai, vai. Aí, meu... O senhor de kimono ali já vira na sacoleta. O Ibra, ele tem muita... Mano, ele é muito grande. Tem o que? 1,92 de altura, Bira? Acho que é por aí. 1,90 e tralala. 1,90 e tralala. Um negócio assim. Né, e mano? E a menina consegue colocar o bagulho na cabeça do ser humano tem o quê? Uns 25 centímetros? 20? 20 e poucos. Reduzindo. 1,92 menos 25 centímetros dá quanto, Bira? 1,68. É. Eu acho que é mais. Acho que ele não tem 1,92 não. Ele deve ter, tipo, quase... Mas isso é muito maneiro, porque ele já tinha feito isso, né? Uma vez. Tinha. E agora ele está refazendo. Bom que ela não acertou ele, né? Senão ele ia atacar com o dofo, né? Selim! Vai! Tem foto. Ah, que bonitinha, turma. O Felipe Ventura deles lá é grandão, mano. É o maior que o... Grandão, maluco, o Antônio Carlos Zago. Troca de faixa, né? É chikungu, é chikungu aí, moleque. Ah, é a posição aleatória. Aleatoríssima. Vamos ver a posição aleatória. Muito bom esse vídeo. O que é isso, mano? O cabeleireiro karaokê é muito bom, velho. O cabeleireiro é o quê? É sério isso? Olá. Ai, não, mano. Olha, eu gostaria de palmas. Porque o brasileiro é sensacional. O cabeleireiro karaokê e o cara ainda faz um churras virando a linguiça. No bagulho. Sabe o que é muito louco? Porque isso aí, se você for pensar, foi algo que eles tentaram gourmetizar. Mas essa gourmetização deles, ao mesmo tempo, ficou muito raiva. É verdade. É muita loucura isso, se você for parar pra pensar. É? Mas foda. O cabeleireiro começa a cantar, Evan, também. Ah, o cabeleireiro canta junto? Olha lá, olha lá. E eles viram a linguiça. Eles viram a linguiça. Aí o cabelo fica uma merda, não sabe por quê, né? Olha, ele ainda tem um versinho ainda de locutor de rodeio. Jesus, mano, e sabe um bagulho que eu reparei? Solta aí um pouco, até aparecer o telão. Olha isso. Tá invertido aqui. Como o cara tá de frente pro espelho. Exato. O cara, mano, flipou a tela do data show pro cara olhar no espelho e ela tá do jeito certo. É muito bom. É um carazinho. Se alguém souber onde é esse barbeiro... Vamos lá, nós. É, dá um... Perguntinha. E depois na Boate Azul, né, moleque? A flor da noite da Boate Azul. Paulão tem que ir na Boate Azul. Nunca foi, né, Paulão? Nunca fui numa Boate Azul. Nem entrou? Boneco, então, jamais. Jamais. Dedalha. Você chupa a... Que isso? Nossa, velho. 22 minutos quase. Mano, achei que você ia apontar um bagulho que tava ao vivo. Que susto, mano. Ele falou, que isso? Você chupa a... Qual que não? Perderam a noção completa. Nunca deu um lambisgoia. E o... Você vai falar isso mesmo? Você é bobo, mano? O meu... Tá zoado aqui. Bichinho. Depois não vai dar pra cortar. Tá vendo? Uma surra de tela preta na sua cara. É, acontece. Mas você chupa a... Não, velho. Não faço isso. Duvido que não, Chico. Loucaço. O que você perguntou? Se você chupa a... Não. Mas já chupou a... O que é isso, mano? O Ibra. Não, isso não é o Ibra. É o Ibra, velho. É o Ibra alemão. Tem o Ibra brasileiro, tem o Ibra alemão. E largou, viado, na sequência? Não, é que eu vim pegar o nome dele. O que foi, barço? Ele é o Nihad Jedovic, que é o Ibra alemão. Ele parece muito, mano, o Ibra de Santo Amaro, velho. Ele joga no bar de Munique de basquete. Vai. E aí, é um game show. É um game show? Game show, com o Ibra alemão. Viado, ele parece muito, mano. Pô, é legal esse jogo. Qual que é? Contar de um a dez em outra língua. Tem sete segundos. Mano, é bem legal esse jogo. Olha aí. O Ibra alemão. Mano, viado, ele parece muito, mano. Como é que você descobriu o Ibra alemão? Então, quando eu vi o Ibra brasileiro, né, pensei, pô, eu vou procurar sósias do Ibra, porque deve ter, tipo, a galera mandando salve para o Aurelino de Cafelândia. Só que não. Só que achei esse cara, tem até um outro vídeo que a gente não pode exibir, que é da TV do bar de Munique, que eles pegam ele e fazem que é o Ibra contratado para jogar futebol. E aí eles dão um rolê com o Ibra, novo contratado do bar de Munique, fica todo mundo em pânico na Alemanha. Tipo, ele é o Ibra, o Ibra, o Ibra chegou. Não, tira foto comigo, pô, aquele gol contra a Inglaterra. E aí a gente não achou, mas achou esse vídeo para ilustrar aí o Ibra alemão. Bira, parabéns pela sua pesquisa. Essa foi muito boa. Essa foi boa. Salve de palmas lentas para o Bira. Obrigado. Mano, sabe o que eu reparei? O Peixoto ficou abrigando um franguinho, mas só que ele continua com o bracinho da Conchinha esperando um aconchego. É assim que funciona. Rasteira invisível. Gosto desse lookinho de jogadora de praia do Ibra Eman Vítos. Dá para ele ser jogadora sueca. Dá para ser dupla da Natalia Guitler no futebol. É verdade, parece mesmo. Isso é impressionante, mano. Ele finge... Olha isso. Mano, ele faz aqui assim, o moleque passa direto e ele continua. Como se nada... Ele já viu na visão periférica que o moleque está vindo. Aí ele dá só a freada, o moleque vai frear também, mas só que no gramado dá ruim zaço. Olha isso, ó. Freou. Podia ter sido mais firmeza, né, seu Ibra? Mano, é verdade. Ele dá uma cagadaça, né? Dá uma cagadaça. Ele podia ser mais firmeza, né? Podia ter sido. Então, mas eu tenho essa impressão. Você que já viu o Ibra. Ele é meio mala, né? Mano, eu acho que faz parte de um personagem. Quando eu estava lá, ele me tratou muito bem. Tanto que, tipo, mano, eu tinha ensaiado as perguntas para fazer para ele. Na hora eu travei bizarramente. E eu não ia fazer pergunta nenhuma. Quem puxou o assunto foi ele. Entendeu? Então, tipo, mano, eu pedi só o autógrafo. Eu falei, vou filmar o autógrafo dele aqui. Aí estava escrito Brasil. Aí ele, ah, Brasil. E aí puxou o assunto comigo. Brasil. Yeah, Brasil. You remember the hashtag Venibra? On 2014. It's a Oreo. Ah, Zimpe Nittles. Nossa, cuidado. Foi uma firmeza. O Lucas fala que ele é firmeza também, né? Que Lucas? Moura. Verdade. Mas eu gosto também desse personagem de Zlatan dele. É muito da hora. É legal, pô. Mano, este é um dos melhores vídeos que eu vi no ano passado. É bom demais. Sério, eu fiquei muito feliz de ver esse vídeo. Solta, Chico. Vocês estão vendo, né? Tá a sexta lá. Tá o Ibra fazendo embaixadinha. Aí ele vai dar a famosa chaleira. E aí quando acontecer, aquilo que todo mundo espera, né? Obviamente que... Mano. A bola vai dentro do gol, mano. Tipo, é muito... Mas pera, eu não tinha reparado. Então ele faz uma piada, tipo, mano, meti o gol. É. É isso? É. É. Não tinha reparado. Porque eu achei legal só não ir, tá ligado? Mas o que ele escreveu na legenda? Ele falou, eu não sou o Nihar Djokovic que joga basquete. Eu sou o Ibra verdadeiro. Eu faço o outro gol. Mano, passando no meu feed, eu não tinha reparado que tinha um gol lá atrás. E fez a gente criar, inclusive, o Paulinho Challenge. Paulinho Challenge. Né? Que o Paulinho Challenge, pra quem não sabe, vai aparecer logo depois que eu explicar. O Fred tem o Fred Challenge no Instagram dele. Porque ele fazendo as tricks. Ah, é verdade. De primeira. Ó, acertar o gol da outra quadra e por cima da tela ainda. É o Paulinho você. E eu sou o Paulinho Challenge, que é o quê? Eu faço merda de primeira. Então eu tento chutar a bola no ângulo e eu erro de primeira, mano. Então tá entrando aí. Paulinho Challenge. Paulinho Challenge, ó. Será que eu consigo de primeira não acertar a travessão sem olhar? Não consegui, né? E você, consegue fazer essa merda de primeira? Manda aí com a hashtag Paulinho Challenge. Sim, vamos. Arroubou o Paulo Vítico, porque esse quadro vai lá pro seu Instagram. Vai. Não é bom se a gente pra tá aqui, então a gente vai lá pro meu Instagram. Tá acabando o programa, vai. Ibrahidaiti. Ibrahidaiti? Era meio essa entonação. Ibrahidaiti? E esse é o gol de estreia de Ibrahimović no Los Angeles Gala. Ele já tinha arrumado uma treta. É com o Vela? É com o Vela que ele teve uma treta durante a temporada inteira. Inteira, né? Olha lá, ele tá fazendo... O cara se bicaram pra caralho. Muito, bababá, não sei o quê. Vamos ver. Ai, na sequência da treta saiu o gol? Isso é muito foda. E é um clássico, né? Vale lembrar. Isso é muito foda. É Los Angeles e... Los Angeles FC contra Los Angeles Gala. É o clássico de Los Angeles. Ele Tráfico, chama. O nome do clássico? Porque é ele clássico, só que com trânsito. Porque não tem muito trânsito em Los Angeles. Ele Tráfico. Não, temo que ver esse lance, pô. Mano, p*** o golaço.